Tem sete filhos com o pai. É crime, eu sei que é crime. Mas aí, ela também estava cometendo. Aí, tinha que fazer. Informações da polícia civil dão conta de que o lavrador vinha molestando também a filha neta de apenas 12 anos. O caboclo só faz as coisas porque o outro consente. Porque se não consente o cara não faz. A filha neta do lavrador de apenas 8 anos passou por um exame de conjunção carnal a pedido da delegada Adriana Meireles. A gente vai expedir o exame de conjunção carnal nas duas filhas que ele tinha com a filha. Uma de 8 e outra de 6. A de 8 já confessou que ele estava já mexendo com ela. Então, a gente só vai comprovar agora por meio do exame de conjunção carnal. Das sete crianças, a mais nova tem apenas dois meses e a mais velha 12 anos de idade. Elas estão sob a guarda do conselho tutelar de Pinheiro. As crianças moravam nesta casa, no povoado Experimenta, zona rural de Pinheiro, com o lavrador e a filha. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram as crianças sujas.